Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva contra dois foragidos da Justiça Piauiense. Marcelo Pereira, preso em Fortaleza, e Laécio Pereira, preso em São Paulo, são envolvidos com tráfico de drogas e agora vão para casa na Cumar de Custódia. Vão ver o sol nascer quadrado. Pra onde é que eles vão, Tachinha? Pra onde é que eles vão? Vão pra gaiola, vão pra gaiola. Vão pra gaiola, desgraça. Bota na gaiola, deixa lá, joga a chave lá no inferno. Não é pro capiroto nem pegar. Joga lá. É, ó o bicho rei sorrindo, o pé de bode, ó o pé de bode. Sorri, pé de bode. Ele acha bom. Bota na grave. Tony Black, na tela do pancadão. Olho de águia, voa alto, pia e amostra. A nossa equipe chega à diretoria de inteligência da Polícia Civil do Estado. Policiais lotados nesta diretoria, comandada por este delegado, Ian Breiner, tiram de circulação dois homens que estavam aprontando no estado do Piauí. Um preso em Fortaleza e o outro no interior de São Paulo. Mas quem são estes presos? O que é que eles praticavam de nocivos à sociedade piauiense, delegado? Quem são eles? Os presos são o Marcelo da Silva Pereira e o Laércio Batista Pereira. Eles foram presos numa operação que já está acontecendo desde janeiro desse ano. É uma operação que a gente denominou Lembrados, que ela visa dar cumprimento a mandados de prisão que estão em aberto. Tanto expedidos pelo poder judiciário piauiense e os indivíduos estejam em outro estado, ou até mesmo em outro país, como foi aquele caso do estudante de medicina que foi preso no começo desse ano. Ou então de indivíduos que estejam comandados de prisão de outros estados que estejam aqui residindo no Piauí. As prisões de ontem foram bastante relevantes. Por quê? O Marcelo da Silva Pereira, que foi preso em Fortaleza, ele era uma liderança do tráfico de drogas ali na região de Oeiras. Ou seja, a gente quebra aí um importante elo de remessa de tráfico de drogas para o Piauí. E a prisão, assim, ao meu ver, mais relevante foi a do Laércio. O Laércio, ele já teve, já tirou mais de 10 anos de cadeia aqui na casa de custódia, tem muito homicídio nas costas dele, cometeu homicídio dentro do sistema prisional aí quando ele esteve preso aqui no Piauí. E estava foragido após romper a tornozeleira eletrônica desde 2020. Ele é natural de Campo Maior e com a prisão dele também, ele movimentava muito dinheiro e remetia muita droga ali para a região de Campo Maior. O delegado próprio nome já diz, serviço de inteligência. Foi um trabalho realmente de pesquisa, um trabalho que deu trabalho, como a gente diz aí, numa redundância à polícia. Isso, aqui a gente trabalha com muita informação, a gente tem acesso a muito banco de dados e nossa ideia aqui, por determinação do delegado geral, por determinação do secretário de segurança, é reduzir e a intenção, a nossa meta, na verdade, é zerar o banco de dados, os mandatos pendentes de cumprimento aqui no Piauí. Então, está aí o diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Piauí, Ian Brainer, falando de duas prisões importantes por policiais do setor que ele é o comandante. Na lente, então na tela da TV Antena. Tchau!